Oi gente! Oi gente, tudo bem? Tudo bem? Olha a pessoinha linda que fala com o Chase Ele quer mostrar uma coisa aqui, quem comprou? Vim por meu Quem comprou? Voi vovô E por que o vovô comprou? Vim, é minha Ah, é minha Gente, pra quem não sabe, eu já falei pra vocês Olha só isso, gente Ele nunca chupou bico na vida Só que como a Leninha tá chupando bico Aí ele vê a Leninha chupando bico Aí ele deu uma cabeça que também quer chupar bico Olha só a cena do menino com praticamente 4 anos na cara Chupando bico, gente Ele não sabe nem chupar, ele mastiga o bico Mas teve que comprar um bico pra ele Porque ele fica dando um birra, gente É mesmo É mesmo Então, gente, nessa quarentena, né, gente Não tem nada pra fazer A gente tá aqui em casa mesmo Eu vou gravar um vlog pra vocês Mostrar algumas coisinhas que eu e minha irmã Tão pretendendo fazer, né? É mesmo É mesmo Fala com o pessoal Gente, esse menino Esse menino já fala de tudo E de tudo você pensar já fala, né, Henrique? É É muito lindo da mamãe Também vou mostrar a Leninha pra vocês Que tá muito esperta, né, Henrique? Tá Tá muito esperta, né, mamãe? Tá Muito esperta Manda beijo Beijo Gente Eu já falei pra vocês que eu sou vesga, né? Ó Agora mesmo eu estou vesga Eu odeio isso Mas se eu olhar pra cá Eu não fico Mas é isso, gente Fico com o vlog aí Um beijão pra vocês Espero muito que vocês gostem Né? Dá tchau Tchau Gente, oi, Sustena Então, pessoal Vocês vão precisar de Duas caixinhas de leite condensado Nath Ovo Duas caixinhas de creme de leite É Um sudo da sua preferência A gente tá usando de morango Depende da quantidade que vocês vão fazer Se vocês vão fazer meia quantidade Vocês fazem Tira um leite condensado Tira um suco E tira um creme de leite Vocês vão precisar de um liquidificador E de uma colher Amores Fala, amores Amores Tira um leite condensado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto